Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem vindos mais uma vez ao canal do Ricardo Cândido gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a cada um de vocês pessoal, vou estar mostrando aí hoje, um pouquinho do meu dia a dia, minha rotina aqui no sítio eu estou aqui em cima, onde tem a plantação de cana, capim e esse capim aqui pessoal, ele queimou com a geada, ele está em um tamanho pequeno e eu vou estar roçando ele, na hora que vem a chuva, ele está saindo bonito aí pensei até em aproveitar, mas vai dar muito trabalho e não vai compensar então eu vou estar roçando, vou estar mostrando meus equipamentos aqui para você para vocês e vou estar filmando um pouquinho o meu trabalho ali, tá bom? vamos para o vídeo está aqui pessoal, minha companheirinha aí, uma roçadeirinha aí da Shindawa, modelo C270 a gasolina, uma lâmina e um disco aí de três pontas gasolina reserva, óculos, está aqui meu outro chapéu, proteção individual e eu acabei esquecendo o protetor de ouvido está aqui meu tripé, para mim está mostrando ali para vocês vou estar filmando eu trabalhando um pouquinho graças a Deus aí pessoal, consegui adquirir um suporte aí de três o suporte aí, ele chega até um metro e pouquinho aí agora dá para filmar eu trabalhando ali vou trabalhar um pouquinho aí, depois eu vou mostrar para vocês ali filmar vamos para o vídeo pessoal, a nós aqui eu travei vou filmar um pouquinho ele trabalhando aí, tá? vou ligar o trem ali acabou a gasolina pessoal, que ela puxar a gasolina de novo aí e aí ae 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.